Abrimos a edição de hoje falando de saúde. O Brasil ultrapassou a marca de 5 mil mortes por dengue neste ano. O maior número de óbitos registrado desde o início do monitoramento feito pelo Ministério da Saúde em 2000. Vou chamar a Fernanda Sena para trazer mais detalhes desse levantamento que foi feito com números impressionantes. Fernanda, felizmente agora os casos estão baixando até por conta da época do ano, estamos no inverno, mas os números impressionam nesse ano. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Pato. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando no Noticidade. São números chocantes, né, Pato? Como você disse, o Brasil ultrapassou a marca de 5 mil mortes por dengue. E este é o maior número registrado desde que o Ministério da Saúde começou a monitorar a doença lá no ano de 2000. Agora o país tem 5 mil e 8 mortes e outros 2.137 óbitos que estão em investigação. Até então, o número mais alto era o de 2023, o ano passado, que durante o ano todo no país foram 1.179 mortes por dengue. Este ano a marca foi ultrapassada ainda no primeiro semestre, lá no dia 10 de abril. Essa situação reflete também, Pato, aqui na nossa região. Quando pegamos a série histórica de Sorocaba, o ano que mais teve mortes foi em 2015, com 37 óbitos e 55.182 casos. Este ano já são 41 mortes e 46.921 casos, Pato. Pois é, e a gente observa nesse levantamento do Ministério da Saúde, Fernanda, que o estado de São Paulo é o que mais tem casos. Você já trouxe aí um panorama de Sorocaba, que a gente percebe aí na última década, vem tendo um aumento gradual a cada ano, vem tendo mais casos. Se não me engano, foi em 2015 que tinha registrado o maior número de óbitos por conta da doença. Mas de lá para cá, os números eram baixos e aí agora vieram aumentando ao longo dos anos, né, Fernanda? Isso mesmo, Pato. O surto foi em 2015, né? A gente tem aqui dados de Itapetininga e Jundiaí. Atualmente, Itapetininga contabiliza agora 4.848 casos pela doença e 4 óbitos. Jundiaí são 22.638 casos e 16 óbitos pela doença. Como você disse, né, o ano de 2015 foi o ano do surto aí, onde a gente teve mais casos, mais óbitos. Porém, esse número foi diminuindo ao longo dos anos, tanto que a gente tem ano que não teve nenhum óbito. Ao contrário desse ano, né, que agora o Brasil registrou essa marca de 5 mil mortes e Sorocaba também com 41 óbitos pela doença. São muitos os casos, muitos os registros de vítimas fatais, por isso que vale aquele alerta, né? Independentemente da época do ano, né, Fernanda? As pessoas devem cuidar do quintal, dos locais onde pode acumular a água aí, que é o criador do mosquito, né, Fernanda? Isso mesmo, Pato. Os cuidados não devem parar em época nenhuma do ano. A gente sempre tem que ter cuidado, né, com o recipiente, com a água aí. Também ficar de olho quando a vacina estiver disponível no município, porque todo cuidado é pouco. Bem lembrado, Fernanda. Agora com a vacina, essa é uma proteção a mais que a gente tem, uma forma de se imunizar contra essa doença que é muito perigosa, que causa mortes, mas a gente também tem que fazer os nossos, tomar, né, os nossos cuidados cuidando de casa. Fernanda, muito obrigado pelas suas informações ao vivo aqui no Noticidade.